F-250 Luxúria HOOKS AJ Eduardo Nintes Toma sua filha da puta Vai pegando a visão Jogando ela na cara Só dos vagabundo piranha Caralho, ela joga na cara Só dos vagabundo piranha Sapada E feta de sapada Toma sua filha da puta Vai pegando a visão Jogando ela na cara Só dos vagabundo piranha Pode falando que ama a tropa do pão Pode falando que ama a tropa dos covales Toma sua filha da puta Vai pegando a visão Jogando ela na cara Só dos vagabundo piranha Caralho, ela joga na cara Só dos vagabundo piranha Sapada E feta de sapada Toma pirocada Vai 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 só um pelo dela Toma seu filha da puta Vai pegando a visão Jogando ela na cara só dos vagabundo piranha Toma sua filha da puta Vai pegando a visão Jogando ela na cara Só dos vagabundo piranha Ata 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 Se esfregar Ep duzentos e cinquenta Luxúria O que tem Rácio Barra Líndez Veste a calça, são tropegui, deixe o bigu de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar Regera, gera, geração, volta, cola, molha a calça Toda hora de tanto se esfregar De saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar Regera, gera, geração, anos sessenta Que quase se arrebenta de tanto se esfregar Tava tranquilo em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi, preto, posso te ver? Calma, amor Ep duzentos e cinquenta Luxúria Antes da te empurrar, vou dar linguada em você Antes da te empurrar, vou dar linguada em você Antes da te empurrar, vou dar linguada em você Calma, amor Calma, amor Calma, bebê Antes da te empurrar, vou dar linguada em você Antes da te empurrar, vou dar linguada em você Antes da te empurrar, vou dar linguada em você Calma, amor Calma, amor Calma, bebê Calma, amor Calma, bebê Calma, amor Calma, bebê Antes da te empurrar, vou dar linguada em você Antes da te empurrar, vou dar linguada em você Calma, amor Calma, amor Calma, amor Calma, bebê Antes da te empurrar, vou dar linguada em você Antes da te empurrar, vou dar linguada em você Antes da te empurrar, vou dar linguada em você Calma, amor Calma, bebê Antes da te empurrar, vou dar linguada em você Calma, amor Antes da te empurrar, vou dar linguada em você Calma, calma, amor Calma, amor Calma, amor Calma, amor Calma, amor Calma, amor O que pode vir com um peixe Alba não roxa O que a gente lembra De que nem Cê Vamos de hitizada É assim ó Não sou amigo nem amor É disso que elas gostam É de Goiânia É de Goiânia É de dar mais gostosa Marinha sabe o que eu só gosto do cartão Vem, vem que é muito bom Vem, vem que é muito bom DJ Eduardo Lopes Mulher e dinheiro Tá tendo de montão Vem, vem que é muito bom Vem, vem que é muito bom Mulher e dinheiro Tá tendo de montão Não sou amigo nem amor É disso que elas gostam Vem que é de Goiânia Cidade das mais gostosas Marinha sabe o que eu só gosto do cartão Vem, vem que é muito bom Vem, vem que é muito bom Mulher e dinheiro Tá tendo de montão Vem, vem que é muito bom Vem, vem que é muito bom É o Capitão Cruz DJ Eduardo Mendes É o Evai Brito Porra Aê, aê Dá morar nem dá Eu tô pique putão Botando as danadinha Pra bater o bundão no chão Desce no chão É bola no chão Oi, fica no chão Som autobotivo em Goiânia Tá muito bom Som autobotivo em Goiânia Tá muito bom Som autobotivo em Goiânia tá muito bom Vem, 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 vem Som autobotivo em Goiânia tá muito bom Mulher e dinheiro, tá tendo de montão Música Música Ela só quer quem é do corre Só chita pra quem tá de bloco F-250 Luxuria DJ Eduardo Mendes Calma, calma, o ritmo tá diferente, caralho É assim, ó Ela só quer que é do corre Essa puta tá artista Ela quica, 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 quica a noite inteira no meu cano Ana trabaja! Vamos brincar que começa a pereca, cara Balança o lança, fica de pega-pega Vamos brincar e conversar o perereca E voada todo dia, quero viver um pouco disso Fui um menino de casa, mas foi mó tempo perdido Por isso eu tô do jeito que as bebê aprova De carrão do ano nos traje fumando droga Final de semana nós trava todas as casas Baile no TBT, cê sabe o chicote estrala Nós que para tu não, na leste as bebê afirma É P250 Luxúria É o J, né vida? É o G, vida? Ela se envolve com o Estelho da Cares Rei do camarote, papai do cartão clonado Parabéns pra você, hoje é seu aniversário Hoje eu vou fuder essa famosinha de quatro Ela se envolve com o Estelho da Cares Rei do camarote, papai do cartão clonado Parabéns pra você, hoje é seu aniversário Hoje eu vou fuder essa famosinha de quatro Cê tá vando, safadinha Tá aqui pra tua quadrilha Muita de lança, tropada de palinha Tu faz com o N, pra sua vida Ela se envolve com o Estelho da Cares Rei do camarote, papai do cartão clonado Parabéns pra você, hoje é seu aniversário Hoje eu vou foder essa famosinha de quatro Ela se envolve, tudo estrelhou na cara Eu fudei no camarote, papai do capoconado Parabéns pra você, hoje é seu aniversário Hoje eu vou foder essa famosinha de quatro Cê tava safadinha Nunca te lança, lutada de barlinha Os rosa perdem que a sua magia Miquizinho tá ligado Cá fofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha ventureira que só que é maconha e pica Cá fofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha ventureira que só que é maconha e pica Você que pega bolado, preferência que seja de quatro F-250 Luxúria Você que pega bolado, preferência que seja de quatro O CJ Eduardo Montes Você que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te colo mais armado, geminho alto pro seu soldado Você que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te colo mais armado, geminho alto do seu soldado Cá fofo de trafica, onde eu te colo mais armado, geminho alto pro seu soldado Você que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te colo mais armado, geminho alto pro seu soldado Cá fofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha ventureira que só que é maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te colo mais armado, geminho alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te colo mais armado, geminho alto pro seu soldado Você que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te colo mais armado, geminho alto pro seu soldado Você que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te colo mais armado, geminho alto pro seu soldado Cá fofo de trafica, onde eu te colo mais armado, geminho alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te colo mais armado, geminho alto pro seu soldado Cá fofo de trafica, onde eu te colo mais armado, geminho alto pro seu soldado Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud F-250 Luxúria DJ Eduardo Mendes A mulher fica de 4, que chegou a sua hora, essa é a tropa do baile, essa é a tropa da Cássia, esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da Pia Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara que ela tá na moda, ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara que ela tá na moda, vai Senta na piroca, toca, toma Terex e joga Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Vou foder teu batalho com a piroca de metal Vou foder teu batalho com a piroca de metal Joga você, joga você na por cima Joga a celeca com todo o vapor, vai, bota a celeca na pica Joga a celeca com todo o vapor, joga você, joga você na por cima, joga a celeca com todo o vapor, vai, bota a celeca na pica, joga a celeca com todo o vapor Vai mulher fica de quarto que chegou a sua hora Essa é a tropa do vale, essa é a tropa da cancha Esse é o vale da Colômbia, essa é a tropa da pia Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Vai, senta na piroca torta Toma a CX e joga Vou fuder teu batalho com a minha piroca de metal Vou fuder teu batalho com a piroca de metal Joga a bolsa e dá por cima Joga a CX com todo o vapor Vai, bota a CX na pica Joga a CX com todo o vapor Joga a bolsa e dá por cima Joga a CX com todo o vapor Vai, bota a CX na pica Joga a CX com todo o vapor 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 Opa, 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 opa no chão Opa, 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 opa no chão Escutar um eu te nome é bom, mas escutar o bravo é melhor No meio do automotivo, por que tu quer lançar Não precisa de joia, cara, pra namorar com ela Tem que ter um carro de som pra te sentir com ela Correnia gostosa, ela o bomão A mão no joelhinho e desce Vão pra mochão, vou pra mochão Opa que tá situação Vão pra mochão, vou pra mochão Já parou que tá, o rock da situação Rupa no chão Rupa no chão F-250 Luxúria Caprichou na marquinha, o clima ficou gostosinho Caprichou na marquinha pra ficar mais gostosinho Vai de ladinho Direita, esquerda, esquerda, direita Direita, esquerda, esquerda, direita Geral nesse passe quer passarra nessa rapeta Geral nesse Vamos para mais forte aí Direita, esquerda, esquerda, direita Direita, esquerda, esquerda, direita Geral nesse passe quer passarra nessa rapeta Geral nesse passe quer passarra nessa rapeta Xe rondes e pa si quer passarra nessa rapeta Pssarra, 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 pssarra nessa rapeta Baban, 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 papan Sapsapu Caprichou na Marquinha, o clima ficou gostosinho Caprichou na Marquinha pra ficar mais gostosinho Vai de latim, de latim, de latim, de latim, de latim, de latim Direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita Geral nesse passe quer passarra nessa rapeta Geral nesse, vambora mais forte aí Direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita Geral nesse passe quer passarra nessa rapeta Geral nesse passe quer passarra nessa rapeta Geral nesse passe quer passar rá nessa rapeta Direita, esquerda, esquerda, direita Geral nesse passe quer passar rá nessa rapeta Geral nesse passe quer passar rá nessa rapeta Então para de falar que é S.E. F. 250 Luxúria F. 250 Luxúria F. 250 Luxúria As duas andava grutada Senhor conta a cena acredita Sua amiga Beth Friede virou amiga talarrica Piranha Bandista Plena multidão beijando o boy da sua amiga Piranha Bandista Plena multidão beijando o boy da sua amiga Vem com o professor MC que vou te ensinar matemática minha Eu menos você é igual eu e sua amiguinha Eu menos você é igual eu e sua amiguinha Amor, desculpa bem, cê me negou nas antigas e me chama de neném Amor, desculpa bem, cê me negou nas antigas e me chama de neném Para de falar que ele é seu, marido dos outros, não é presente de Deus Talaria, tava sentando no macho da tua amiga e tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu, marido dos outros, não é presente de Deus Talaria, tava sentando no macho da tua amiga e tu vai tomar um pau Vai, 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 vai Vai, 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 vai F-250 Luxúria F-250 Luxúria F-250 Luxúria Cheguei na balada Sempre bota uma bonita Cheio de fogo na p... Querendo uma putaria Vem! ôôôôôôôôôôô chair Eu vou atacar o Pinu ar Eu vou atacar o Pinu ar Eu vou atacar o Pinu ar Vai solteira que quer entrar pra mim Vai solteira que quer entrar pra mim Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai solteira que quer entrar pra mim Cheguei na balada Sempre boto uma bonita Cheio de fogo na p... Querendo uma putaria Cheguei na balada Sempre boto uma bonita Cheio de fogo na p... Querendo uma putaria Vai, 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 vai Que querem dar pra mim É solteira Que querem dar pra mim Ela gosta de glock e de rajada Ela gosta que bota divertido Ela gosta do bonde que toque que é raça Ela gosta do crime mais evoluí Ela gosta de glock e de rajada Ela gosta que bota divertido E a bandida fazê-la é a menor de raça CJ Eduard Então toca aí Vem morenice a desfazer a morena Vem morenice a desfazer a morena Vem morenice a desfazer a morena Que 15 minutos de sentar Passou o gosto e se iludir Vem morenice a desfazer a morena Vem morenice a desfazer a morena Que 15 minutos de sentar Passou o gosto e se iludir Vem morenice a desfazer a morena Ela gosta do crime mais envolvido Ela gosta de glock e de rajada Ela gosta que bota divertido E a bandida fazê-la é a menor de raça Vem morenice a desfazer a morena Vem morenice a desfazer a morena 15 minutos de sentado, faço você se iludir Vem morenice, é de fazer a morena aqui Vem, vem morenice, é de fazer a morena aqui 15 minutos de sentado, faço você se iludir 15 minutos de sentado, faço você se iludir Vem morenice, é de fazer a morena aqui Atenção, criança é back É o top de quatro, já vai Já, 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 já vai! Vamos lá que vai começar a baixaria Atenção, criança é back Senta, senta, senta Senta, senta, senta Você me deixa doidão Senta, senta, senta Oiê Senta, senta, senta Senta, senta, senta Meu docinho de coro Senta, senta, senta Meu zinho Senta, senta, senta Fiz velho correta Senta, senta, senta Meu chuchuzinho Senta, senta, senta Senta, senta, senta Não, 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 não É certa, certa, certa Eu te amei Love Espera aí que tem mais um pouquinho F-250 Luxúria Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nova e é dentro do gol Me enxigou que esse bobô Vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nova e é dentro do gol Me enxigou que esse bobô Vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou Olha como o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa Mas ela só quer pião de gol Emvejoso tá se perguntado Por que que a vida é assim? Mas que os plaques cheiam de novinha E os bode ferraria sozinha Quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nova e é dentro do gol Me enxigou que esse bobô Vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nova e é dentro do gol Me enxigou que esse bobô Vou te amassar dentro do gol É isso aí só O nome você já conhece, né? É nome ou número? É nome ou número? Fica sem critério Ganha nove e seis Nove, cero, cero Ei, ei, ei Elas faz, elas faz, elas faz Elas faz a unha no mesmo salão Elas faz o cabelo no mesmo salão Tá de putaria, né? Quer fuder o pião Tá de putaria, né? Quer fuder o pião EP 250 Luxúria É o fã? É o fã? É o fã? Lá na manicura elas comentam do meu sexo Filha da puta Eu não pede Filha, filha da puta Eu não pede Lá na manicura elas comentam do meu sexo Lá na manicura elas comentam do meu O pá, o pá da suene que faz unha acrigel Que atende minha amante, que atende minha fiel O pá, o pá da suene que faz unha acrigel Que atende minha amante, que atende minha fiel Filha da puta Eu não pede Filha, filha da puta Eu não pede Lá na manicura elas comentam do meu sexo Lá na manicura elas comentam do meu sexo Elas faz a unha no mesmo salão Elas faz o cabelo no mesmo salão Tá de putaria, né? Quer fuder o pião Tá de putaria, né? Quer fuder o pião Tanto salão na favela, elas querem a mesma opção Tá de putaria, né? Quer fuder o pião, tá de putaria, né? Quer fuder o pião Filha da puta Eu não pede Filha, filha da puta Eu não pede Lá na manicura elas comentam do meu sexo Lá na manicura elas comentam do meu sexo Filha da puta Eu não pede Filha, filha da puta Eu não pede Lá na manicura elas comentam do meu sexo Lá na manicura elas comentam do meu sexo O pato O pato da suene que faz unha acrigel Que atende minha amante Que atende minha fiel O pato da suene que faz unha acrigel Que atende minha amante Que atende minha fiel Nossa, muito bonito seus vídeos em Aruanã Numa suruba danada daquela com mulher filmando bunda de mulher dançada Você é um tipo de pessoa que você tá um homem sem futuro Amanhecendo em festa com os drogados Filmando bunda de mulher Nossa, eu não quero saber de você não Porque, ué, você não tem futuro aí Que eu não presto? Você já sabia Quem foi que mandou me apresentar pra tua família? Fábio 250 Luxúria Tchau? Então tchau, é falta de tchau? O Fox, CJ Enoar Me diz Eu não presto, 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 eu não presto Já tinha avisado que era só um pente Você quis vir com o papo de casal Fica pegada no prêmio, paixona na testa Cê dona que é três final É falta de tchau? Então tchau É falta de tchau? Então tchau Que eu não presto, você já sabia Quem foi que mandou me apresentar pra tua família Falou que vai sair da minha vida, que eu não presto coisa e tal É falta de tchau? Então tchau, é falta de tchau? Então tchau, é falta de tchau Eu não presto, eu não presto, eu não presto coisa e tal Já tinha avisado que era só um pente Você quis vir com papo de casal Fica pegada no prato, paixada na tenta Você toca desde final Isso é falta de tchau? Então tchau, é falta de tchau? Então tchau, é falta de tchau Vem, 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 vem É o que ela quer Tô novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Oh, balançou Oh, gostosa, toda delicinha Não é esse ver por dia, ela só quer sentar Se quiser, eu vou te dar, vai, vai, vai Sentar Ela pede pro cria, dá pra pra na rafa na hora que ela quer Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma Toma o trompete, vai cá, DJ Isso, velho Vai Perdida no baile tá pura malda de pai dela nem só Mãe dela nem sabe que a filha é bandida aqui, faz sacana E o casa, amiga, só chega mais tarde Só chega mais tarde Tô novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Oh, balançou Oh, gostosa, toda delicinha Não é esse ver por dia, ela só quer sentar Se quiser, se quiser, eu vou te dar Ela pede pro cria, dá pra na rafa na hora que ela quer Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma Toma o trompete, vai cá, DJ Isso, velho Vai Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma, toma Se solta, acompanha o beat Descendo no chão, bebê E que eu tô de longe E observa não você F-250 Luxúria DJ Eduardo Vintes F-250 Luxúria Eu vou te ensarrando, cê vem pinando 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 Acompanha o beat descendo no chão, bebê E que eu tô de longe Eu vou te ensarrando, cê vem pinando Субтитры подогнал «Симон» E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a buceta E não é porto de Elis Pereja, Maria Piro só quer liberar pra você E não é porto de Elis Pereja, Maria Piro só quer liberar pra você O fute fica um bitch, é o mano longe, com o líder, com a metade dos barris A Mandeleão, o futebol, o futebol, o futebol, o futebol, o futebol Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu E não importa onde Elis Pereja, Maria Piro só quer liberar pra você E não é porto de Elis Pereja, Maria Piro só quer liberar pra você E não é porto de Elis Pereja, Maria Piro só quer liberar pra você E não é porto de Elis Pereja, Maria Piro só quer liberar pra você E não é porto de Elis Pereja, Maria Piro só quer liberar pra você E não é porto de Elis Pereja, Maria Piro só quer liberar pra você Eu não nasci pra essa vida, não consigo me apoiar Efe 250 Luxúria Ai meu caralho, tô com sal de nazar Toda vez eu tô solteiros e começo a namorar Ai meu caralho, tô com sal de nazar Toda vez eu tô solteiros e começo a namorar Ai meu caralho, tô com sal de nazar Toda vez eu tô solteiros e começo a namorar Mas se cansar da relação, tu me procura pra sempre Mas se cansar da relação, tu me procura pra sempre Ai meu caralho, tô com sal de nazar Toda vez eu tô solteiros e começo a namorar Eu não nasci pra essa vida, não consigo me apoiar Quando eu tô me envolvendo, algo vem pra me atrapalhar Ai meu caralho, tô com sal de nazar Senta, 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 senta Mas se cansar da relação, tu me procura pra sempre Vambora, ai meu caralho, tô com sal de nazar Toda vez eu tô solteiros e começo a namorar É assim, ai meu caralho, tô com sal de nazar Toda vez eu tô solteiros e começo a namorar Vambora, 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 vambora Mas se cansar da relação, tu me procura pra sempre Mas se cansar da relação, tu me procura pra sempre Eu já volei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mais É 250 Luxúria Rooks DJ Eduardo Mendes Eu fui no Flávia A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi igual Jovei um balde porra Separei de novo Tô partindo por Mandela Em busca de um balde novo Jovei um balde porra Separei de novo Tô partindo por Mandela Em busca de um balde novo Se eu tô numa dela de golpe Vamos pro alto do nada Chegou sua Amiga Safadona Prou, 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 Prou Vral na rpg dessa cabaloura Prau, 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 Prau Prau na rpg Brau na rpg ago Alô, eu queria pedir uma música Olivaldi, desculpa a cara de pau, mas deu saudade E não me liga que eu tô no Mandela, tô no Mandela, tô no Mandela Versão short e não me liga Alô, eu queria pedir uma música 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 Solta o grave com agudo A gente parecia Solta o grave com agudo Tô morrendo de saudade Alô, eu queria pedir uma música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ouça isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Sous-titrage ST' 501 Se inscreva no canal. 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 E... 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 ... E... 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 Solto, solto, solto grave com agudo Hoje a chapa vai esquentar Foi a melhor de Cuiabá Foi a melhor de Cuiabá A Acústica, Acústica E aí rapaziada acústica Aqui sou eu, MC Aline, tamo junto Solto, 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 solto Solto grave com agudo Solto grave com agudo Hoje a chapa vai esquentar Porque a Rural do Mal é a melhor de Cuiabá Todo mundo tá curtindo o som e o paredão O grave tá maneiro, vamos ver quem é o pão Aqui é tão porrada, qualidade de montão Essa é a Rural do Mal, que já é a sensação Essa é a Rural do Mal, que já é a sensação O papo tá maneiro, o papo tá legal Sou a L.I.M.C. junto com a Rural do Mal É a Rural do Mal É a Rural do Mal É a Rural do Mal A concorrência tentou e acabou passando mal É a Rural do Mal É a Rural do Mal A concorrência tentou e acabou passando mal Solto, solto, solto grave com agudo Hoje a chapa vai esquentar Foi a melhor de Cuiabá Foi a melhor de Cuiabá A acústica pra galera dele E aí rapaziada acústica Aqui sou eu, MC Aline, tamo junto Solto grave com agudo Solto grave com agudo Hoje a chapa vai esquentar O que é a Rural do Mal É a melhor de Cuiabá Todo mundo tá curtindo o som e o paredão O grave tá maneiro, vamos ver quem é o pão Aqui é tão porrada, qualidade de montão Essa é a Rural do Mal Que já é a sensação Essa é a Rural do Mal Que já é a sensação O papo tá maneiro, o papo tá legal Sou a Lili MC junto com a Rural do Mal É a Rural do Mal É a Rural do Mal É a Rural do Mal A concorrência tentou e acabou passando mal É a Rural do Mal É a Rural do Mal A concorrência tentou e acabou passando mal Passando mal, passando mal Passando mal